Vamos falar agora, ao vivo, com Dom Roque Palosti, que é presidente do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, e arcebispo também de Porto Velho, em Rondônia. Dom Roque, boa noite. Boa noite, Tayara. Boa noite também a todos os telespectadores aqui do TV Pai Eterno, com o Jornal Brasil Hoje. Dom Roque, como que essa situação desses povos aí chegou a esse ponto? Na verdade, nós podemos dizer que isso é uma tragédia anunciada. Anunciada não apenas pelo último governo do Jair Bolsonaro, mas anunciada já desde quando se quis, com a Perimetral Norte, cortar o território Anomami, já nos anos 70, 80, que foi um período extremamente semelhante a esse que nós estamos vivendo, com mais de 40 mil garimpeiros nas terras Yanomami. Porém, o grito desesperador veio quando, depois de um caminho percorrido, as políticas públicas do país, independente de governo, começou a negligenciar a saúde indígena, que é um direito constitucional, e a educação indígena. Eu digo isso com muita liberdade, porque também morei, trabalhei 10 anos e meio em Roraima, e andei muitas vezes no território Yanomami, com as missões que a igreja tem. Nós, já há mais de 30 anos, o Conselho Indigenista e Missionário tem publicado as violências contra os povos indígenas, que constam também do descaso, tanto na saúde como na educação. Mas o mais agrave foi nos últimos tempos, onde os invasores se sentiam autorizados pelos discursos do Executivo Brasileiro, seja do presidente, como foi mostrado, como do vice-presidente e também dos ministérios. E isso foi agravante, quando, num primeiro momento, se faz o juramento da Constituição e, depois, em seguida, em poucos minutos, se declara publicamente que não abrirá nenhuma possibilidade de reconhecimento das terras indígenas. Então, o que a igreja tem feito? Denunciado, junto com as organizações indígenas, em âmbito nacional e internacional. Porém, o descaso do governo brasileiro é simplesmente lamentável, vergonhoso e triste. E a igreja, que fez uma opção de estar ao lado dos povos indígenas no Brasil, e de Roraima de Bodo muito particular, continuará ao lado dos povos indígenas, gritando pela vida e pelos direitos dos primeiros habitantes dessas terras. Em 2017, foi publicado pelas edições paulinas este livro, que traz um pouco o trabalho feito pelas missões junto aos Yanomami, de modo especial, e o título do livro em português, O Encontro e na Língua Yanomami está aí. Então, por isso, nós temos muita liberdade para dizer que a igreja em Roraima tem pago um preço muito alto por essa opção de ficar junto dos povos indígenas. Missionários sequestrados, missionários ameaçados, mortos, justamente por defender a causa indígena. Dom Roque, na opinião do senhor, quais medidas deverão ser tomadas de forma urgente para que essa situação resolva, ou pelo menos dê uma amenizada? Bom, nós acreditamos que a ida do senhor presidente para lá e o grito dos povos indígenas, e de modo muito particular do povo Yanomami, é um sinal desse cenário que vivemos em todo o Brasil. Por isso, é preciso que o governo faça a sua parte, que cumpra a Constituição, que dê condições para que a saúde indígena possa realmente funcionar. Segundo, é preciso também uma grande conscientização na sociedade brasileira, porque nós somos uma sociedade preconceituosa, discriminatória, que somos incapazes de reconhecer os direitos dos povos originários, e, acima de tudo, negamos o direito, não só dos povos originários, o direito dos povos. Por isso, essa tese de dizer que há muita terra para pouco índio é uma tese extremamente preconceituosa e é uma tese que desrespeita a própria Constituição brasileira, essa dívida que o Brasil tem com os primeiros habitantes da terra. Mas eu gostaria de dizer mais um minuto, é também falácia, falácia daqueles que vêm em público dizer, escrevem em jornal ou falam na televisão ou no rádio, que os povos indígenas são contra o desenvolvimento. Os povos indígenas nunca foram contra o desenvolvimento. O que eles nos questionam a nós é este, que desenvolvimento nós queremos? É um desenvolvimento que destrói o meio ambiente, que envenena os rios, a terra e o ar para concentrar riqueza nas mãos de poucos, este desenvolvimento não serve para os povos indígenas e não é isso que eles querem. Nós queremos tirar a única coisa que eles têm, o direito dos seus territórios. Dom Roque, muito bom, como sempre, falar com o senhor. Boa noite, muito obrigada. Eu que agradeço, boa noite, um bom trabalho, agradecido sempre pela generosidade do TV Pai Eterno para as questões indígenas do Brasil. E a TV Pai Eterno sempre estará à sua disposição, viu? Boa noite. Boa noite.